E aí galera, beleza? Doc Poods aqui trazendo pra vocês mais um vídeo The Saints Row E aí, cadê o CD aqui? O que é chato? Primeiro, nós vendemos nossos dicks em por pussas Seriamente, negócios, negócios, negócios O Saints Row used to mean something more than body spray and some ass taste an energy drink A brand's worth a shitload of money Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat Which is precisely why our employer wishes to speak with you If you'll indulge us Ai ai, bom, então eu criei meu tiozinho aqui E essa daqui é a segunda tela já, depois que eu criei Você tem alguma ideia de quem você está com aqui? Claro Uma característica Essas visões são de Viola e Kiki E eu sou Filipe Laurent, presidente de uma organização multinationale chamada Cinecate Never heard of it Evidently not, or you would not have robbed our bank Perhaps you wonder why you are still breathing at this point Actually, I wonder why my foot snot up your ass at this point Like it or not, Mr. Gat Our organization is expanding into steel water I am offering you the chance to leverage your assets against your lives Ladies You may continue to operate the Saint-Soltor Media Group as you see fit In exchange for 66% of your monthly gross revenue That is before taxes, of course Listen, you French fuck Please I am Belcher So make yourself a fucking waffle We done here And I had so hope to come to a rational business arrangement Oh What the hell is going for? Boss, you got a bear No, not without you What? There's like half a dozen guys I can take them What about the plane? I'll fly it back to steel water Johnny, you can't even drive stick How you gonna fly a plane? Details, details Just cover the boss Go, I got this Oh Jesus não morre Oh Vamos lá Então tecnicamente esses tiozinhos aí Roubaram o banco dessa outra empresa aí Bom Que isso O avião aqui tá caindo Ai, tá dando ruim O que que tá tirando do mundo? O que que tá tirando do mundo? Ah Cadê? Olhe que é o negro Aqui Oh I am Belcher Same thing I am going to cut that disrespectful tongue from him now Oh yeah? You and how many of you Oh 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 Você é louco, tio? Ah, tirar por quê? É muito louco isso. Porra, o que ele fez ali? Não entendi nada. Johnny, estamos a pular desse avião aí. Quero ouvir esse bando. Certo, eu te vejo em estômago. Johnny? Ih, é muito louco esse bagulho. Isso é louco. Ah, porra. Parece que voou o joguinho de voar, é? Voou o joguinho... Não, virou o joguinho de voar. Hum. Abate, mata, tá? Ah, porra. Que isso, Jesus? Olha isso, mano. Que jogo foda, velho. Eu recomenda. Porra, mano. Olha, tem uns Jesus aqui. Mata... Olha, tem uns Jesus aqui. Mata nos Jesus no ar, velho. É louco. Isso é muito bossa. Eu acho que não seria assim, né? Na vida real, tipo... Você controla a direção que você quer ir. Ah, porra, velho. Jesus. Ah, vou pegar esse tiazinho aqui. Vai. Aí. Caralho. Ah, eu não vou mentir. Por um minuto? Eu não pensei que você ia conseguir no tempo. Cora, você tem que ter um pouco mais de confiança. Espera. O que é isso? O que é o que? Ok, não tem nada que me enxergar, mas o avião parece que vai tentar nos derrubar. O que você quer dizer, não me enxergar? Você tem um plano? O que é isso, mano? Porra, é assim mesmo que acontece? Não, velho. Você já é Matrix. Sai, não pode. Sai, não é de Deus. E agora, quer ver que ele vai pegar a tiazinha lá? Morre. Caralho. Nossa, eu acho que é o personagem que eu criei que tá doidão. Alguém liga aqui, matando todo mundo lá. Vira pra cima. Ali, a tiazinha tá caindo ainda. Vé, não tem fim não, né? Esse avião tá a qualquer altura. Morre, demônio. Porra. Não, desviado o bagulho aqui, senão eu morro. Ali, a tiazinha. Ela cai lenta, hein? Peguei. Aí, tipo, eu coloquei um cumprimento ali pro tiozinho fazer, tá ligado? Aí, ele ficou zica agora. Ele faz um cumprimento muito louco. A tiazinha. As negociações foram menos que sucessivas. Viola e Kiki vão passar a palavra. A Stilport belongs to the Syndicate, and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's hat. Mr. Miller, hack into the Saints accounts, and leave them nothing. Mr. Miller, I have to hack into account of the bank. And now I have no money. Oh, I have no phone. I have no phone, so I can call my friends. I have no phone. Mr. Miller, I have no phone. Mr. Miller, I have a piece over my space. Mr. Miller, Acho que agora começa o jogo livre Tecnicamente Mas bom Então galera é isso, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, seu favorito E inscreva-se no canal, até o próximo vídeo Então galera, fui!